No dia que eu não lhe vejo Tão acabunhado, eu fico em tempo de morrer Meu bem, essa distância que nos separa Não há jeito que dê jeito de eu me acostumar Pois eu preciso de você como a flor precisa Do orgulho, como o peixe precisa de nadar Bem meu coração reclama, veja quem lhe chama É a voz da razão, meu peito está queimando em chamas E parece até a serra lá do meu sertão Nos dias que eu não lhe vejo Mas aumenta meu desejo e o meu padecer Não sei porquê, eu fico tão desesperado Tão acabunhado, eu fico em tempo de morrer Veja você, no dia que eu não lhe vejo Mas aumenta meu desejo e o meu padecer Não sei porquê, eu fico tão desesperado Tão acabunhado, eu fico em tempo de morrer Meu bem, essa distância que nos separa Não há jeito que dê jeito de eu me acostumar Pois eu preciso de você como a flor precisa Do orgulho, como o peixe precisa de nadar Bem meu coração reclama, veja quem lhe chama É a voz da razão, meu peito está queimando em chamas E parece até a serra lá do meu sertão E parece até a serra lá do meu partidário Obrigado.